Respeito o batidão piseiro A vaquejada começou e o pareidão tocando As mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro um capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo não importa adivinha quem ganhou O novinha me escuta sai logo desse empresário Monta logo monta balo e vamos fazer a mão Monta logo vai, monta logo vai Vaguejando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vaguejando rebolando Bota baixinho, bota baixinho Monta logo vai, monta logo vai Vaguejando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vaguejando rebolando no galope do DJ Batidão piseiro A vaquejada começou e o pareidão tocando As mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro um capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo não encontra a tivinha que ganhou O novinha me escuta sai logo desse empresário Monta logo monta balo e vamos fazer a mão Monta logo vai, monta logo vai Vaguejando rebolando no galope do papai Bota logo, vai, Bota logo, vai Vai guiando, rebolando, rebolando, vai Bota logo, vai, Bota logo, vai Vai guiando, rebolando no galope do papai Bota logo, vai, Bota logo, vai Vai guiando, vai guiando no galope do papai Batidão, princeseiro DJ Brasílio, DJ Juninho, DK Produções Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblu Sabe por quê? Sabe por quê? Vai, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, 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 vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Esse é o problema, eu vou ter que te contar Esse é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, vai Isso é DJ Mancílio, Iria Juninho O rei da Paraíba, o criador do batidão Vai Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Sabe o que? Sabe o que? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E amo a cachorrada E amo a cachorrada Cachorrada, vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai E esse é o problema, vou ter que te contar Esse é o problema, vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai! É pra tocar nos faredão do meu bracinho, respeita Babalu! Segue o líder! DJ Marcinho, DJ Junior, vai! Vai! Que solfona gostosa é essa? Que solinho é esse, hein? Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no paredão Chega o fim de semana, eu vou ligar no paredão Convida as meninas pra quicar no paredão E preste atenção no ouvir o que eu vou te dizer E preste atenção no ouvir o que eu vou te falar Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Eu disse quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai! Segue o líder DJ Vassilo, o rei da Paraíba, o criador do batidão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no paredão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no paredão E preste atenção no avião que eu vou te dizer E preste atenção no avião que eu vou te falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Eu disse quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Solta o meu solinho, solta o solinho Vai! O som do seu paredão Eu tava quietinho, hein? Ai, ai Em nome de DK Produções Segue o líder! Partidão Piseiro Segura, menino Esse solinho é nervoso, é pra tocar no paredão Quando as novinhas escutam, vai descendo até Esse solinho é nervoso, é pra tocar no paredão Quando as novinhas escutam, vai descendo até o chão Ou vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ou vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Puxa meu solinho, vai! Segue o líder! Partidão, partidão, partidão Piseiro Esse solinho é nervoso, é pra tocar no paredão Esse solinho é nervoso, é pra tocar no paredão Quando as novinhas escutam, vai descendo até Esse solinho é nervoso, é pra tocar no paredão Quando a novinha escutam, vai descendo até o chão Ou vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ou vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Olha o Piseiro! DJ Marcinho, DJ Juninho O rei da Paraíba, o criador do partidão Essa é mais um, hein? Composição Jujuba Editora Isso é o rei da Paraíba, o criador do partidão Quando eu tava com ela, era o cara direito Fiel e carinhoso, o namorado perfeito Mas um certo dia, a danada me traiu Aquele sentimento virou o rei do caminho Depois que ela me deixou, meu coração tá vagabundo Eu tô igual a Ubi, pegando todo mundo Depois que ela me deixou, meu coração tá vagabundo Eu tô igual a Ubi, pegando todo mundo Isso é o rei da Paraíba, o criador do partidão Eu tava com ela, era o cara direito Fiel e carinhoso, o namorado perfeito Mas um certo dia, a danada me traiu E aquele sentimento virou o rei do caminho Depois que ela me deixou, meu coração tá vagabundo Depois que ela me deixou, meu coração tá vagabundo Eu tô igual a Ubi, pegando todo mundo Jouto igual a Uber, pegando todo mundo Jouto igual a Uber, pegando todo mundo Juju Baileitora Jouto igual a Uber, pegando todo mundo 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 Atenção todos os paredões que tocam o piseiro Olha a corneta, olha a corneta Olha a mãozinha na cabeça, a outra no joelhinho Na dancinha da corneta vai descer bem de mansinho Mãozinha na cabeça, a outra no joelhinho Na dancinha da corneta vai dançar Vai! Olha a mãozinha na cabeça, a outra no joelhinho Na dancinha da corneta vai descer bem de mansinho Mãozinha na cabeça, a outra no joelhinho A dancinha da corneta vai descer Vai! Vai! Que corneta, que corneta, que corneta pra tocar Eu tava quietinho, hein? É o piseiro, o batidão É o batidão, o piseiro DJ Marcinho, o rei da Paraíba, o criador do batidão Batidão, o piseiro Batidão, o piseiro é assim Em nome de D.C. Produções é marca do sucesso Respeito, batidão, o piseiro A galera do interior É poda Respeitar meu povo O povo que vem da rocha A galera do interior É poda Bora tomar um, pra beber Vai! DJ Marcinho DJ Juninho Vai! Ao vivo é mais gostoso, hein? Aumenta o paredão Ai! Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na fração Se tem DJ Marcinho Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na fração E atenção, todo mundo Todo mundo Chaca a mão, sininho A galera do interior E! A galera do interior É foda Bora tomar uma, pra beber que não A galera do interior E diz É foda Isso é DJ Marcinho E DJ Juninho Ao vivo Ao vivo Solta o piseiro Vai! Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na fração Se tem DJ Marcinho Aumenta o som Vai! Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Não chama na fração E eu quero ver todo o público Quem tá no vivo Joga a mãozinha A galera do interior E a galera do interior E diz É foda Bora tomar uma, pra beber que não A galera do interior É foda Respeita meu povo O povo que vem da roça Ai, 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 ai Bate, não piseiro Ai, ai, ai Respeita, mané Isso é o rei da Paraíba Joga! Bate, não piseiro Ha, 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 ai Mais um, hein O criador do batidão Ai, ai, ai Galera do novo Bom de papo Fui chegando nela Não demora muito A gente ficou Falei que era empresário De uma Hilux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade Eu não faço de um peão Só tenho um carro Velho e um coração E no meu beijo O que ela se amarrou E no final da festa Pedi uma prova de amor Pedi, pi, 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 É nova papai, aqui é diferente Galera, dou um monte de papo, fui chegando nela Não demora muito, a gente ficou Falei que era um cansado de uma raios E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Só tem um carro, um velho e um coração E no meu peixe o quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Prova que me ama, anda no meu chevete Piripi, piripi, piriquete Só tem um amor, eu não tenho um caminhonete Vai! Piripi, piripi, piriquete Prova que me ama, anda no meu chevete Me segue o Tchê Vassilho, Vídeo Juninho O rei da Paraíba, o criador do batidão Vai! Em nome de Deca Produções A marca do sucesso 88032518 Ligue agora! Isso é o rei da Paraíba, o criador do batidão Aumenta o paredão, aumenta o paredão E olha ela, olha ela Filha de patricinha, vem dançar aqui na favela Olha ela, olha ela Quando toca o piseiro, quer dançar aqui na favela Olha ela, olha ela, filha de patricinha, vem dançar aqui na favela Olha ela, olha ela Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbu no paredão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Batilhão Pisseiro Ai, ai, ai Isso é DJ Marcílio, Guilherme Juninho Renovando seus pendrive Ai, ai, ii Em nome de TK Produções, é a vaca do sucesso E olha ela, olha ela Filha de Patricinha, vendeu saque na favela Olha ela, olha ela Quando toca o pisseiro, vendeu saque na favela Olha ela, olha ela Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, ela bate o bumbum Ela bate o bumbum É pra tocar nos paredão, viu Aumenta o paredão aí, caralho Vai, vai Isso é o rei da Paraíba, o criador do batidão Renova, papai, renova Batilhão Pisseiro Ai, mais uma DJ Marcílio DJ Juninho O rei da Paraíba, o criador do batidão Vai A Música Música O Rei da Paraíba Música Obrigado.